Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas, vereadores e vereadoras. Então, saudar a fala da grande Vera Aguaço. Também salientar a importância, mais uma vez, da ProSempa e todo o serviço que ela presta para a população de Porto Alegre. Essa forma de fazer política na velocidade que não está de acordo com as necessidades da população é, como bem falou a Vera, incompreensível. Incompreensível para quem não entende o que acontece por debaixo dos panos, nos jogos mais do subterrâneo que estão acontecendo dentro da prefeitura. Então, deixo aqui o meu repúdio ao que está sendo feito, inclusive, nesta casa, nas votações que estão sendo levadas a cabo sem a menor necessidade, sem o menor respeito aos trâmites legais, inclusive, necessários para esse tipo de ação. e me solidarizo e a frente parlamentar em defesa da ProSempa também está atenta e solidária a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa grande companhia, vou chamar assim, que é a ProSempa. Exemplo para o mundo de serviços prestados. E nós não vamos permitir que ela seja extinta mediante a escolha irresponsável de uma prefeitura que, inclusive, está nas matérias mundiais do Washington Post e do The New York Times com uma vergonha global no combate à Covid. Então, muito obrigado. Força a todos os trabalhadores e trabalhadoras da ProSempa e seguimos na luta e na resistência em defesa dessa grande instituição. Também quero colocar minha contrariedade com essa inversão de pauta e, mais uma vez, também faço coro ao que falou o vereador Ruas, ao que está falando o vereador Robaina, que nós não podemos utilizar esse momento para ficar falando e debatendo uma pauta tão relevante quanto a ProSempa num momento em que nós batemos recordes de mortes em Porto Alegre, em que estamos nesse caos, em que nós não temos leitos ainda. Estamos na casa dos 103, 105, 110%, dependendo do dia de ocupação e a ocupação dos leitos só reduz mediante mortes. Então, não seria o momento adequado de nós debatermos a privatização, na verdade, é disso que se trata, da ProSempa. E, às vezes, parece até um filme de terror a quantidade de ataques que são feitos diariamente aos servidores públicos no meio de um processo totalmente degradante da nossa cidade, de mortes, em que Porto Alegre vira matéria mundial de má gestão na pandemia. Já que a gente gosta tanto de falar em economia, como trata a Prefeitura essa situação da ProSempa, que visa a economia aqui, que a Previdência vai economizar em outros aspectos. Então, se a economia é a pauta principal para justificar a privatização da ProSempa, a reforma da Previdência, eu trago alguns dados sobre a economia para a gente mensurar. Cada leito de UTI utilizado em Porto Alegre custa R$ 6 mil ao dia. A Prefeitura possui 663 leitos de UTI, que ela foi ampliando indiscriminadamente para justificar a abertura do comércio por causa do discurso da economia que é utilizado em relação à ProSempa. Isso dá R$ 4 milhões ao dia. Isso, em um mês, seria o suficiente para pagar um auxílio emergencial para R$ 600 por família para 220 mil famílias. Ou seja, com R$ 4 milhões diários que se está se investindo em UTIs, o que é válido, mas só para demonstrar como essa lógica da economia é falsa que está sendo utilizada na ProSempa. Utilizam o discurso da economia, mas estão ampliando indiscriminadamente leitos de UTI para forçar as pessoas a se infectarem, para entrarem nos leitos de UTI, sendo que a cada 10 que entram, 8 morrem. E, na verdade, cada leito custando R$ 6 mil ao dia, R$ 4 milhões ao dia a Prefeitura gasta, que é um investimento válido, mas só para a gente exemplificar, e isso seria o suficiente para pagar 220 mil auxílios emergenciais de R$ 600. Então, não dá para entender, porque daí simplesmente a ProSempa agora entra na pauta do dia como uma empresa que precisa ser privatizada para uma economia da Prefeitura. A Previdência tem que ser reformada para uma economia da Prefeitura, sendo que a Prefeitura não se preocupa com as mortes, não se preocupa com o que está gastando nesse investimento em ampliação de leitos indiscriminados, sem profissionais qualificados, simplesmente com o discurso sempre da economia. É o genocídio da população de Porto Alegre, com o discurso da economia. É o desemprego dos servidores públicos, com o discurso da economia. E as vidas, então, temos que dar a vida pela economia. Então, é muito triste, muito grave que a gente faça esse tipo de articulação e sempre se utilize desse discurso da pauta econômica para legitimar uma ideologia que não tem fundamento nem econômico e nem científico nenhum. Como bem admitiu o prefeito Sebastião Mello, que está operando esses ataques de outurnos a todos os servidores e trabalhadores, empurrando para a morte, ou querendo a demissão, ou enfraquecendo os seus direitos. E chega a ser uma situação que não tem mais como tolerar esse tipo de ataques frequentes e insistentes a todos e a todas. Muito obrigado. Venho aqui e me dirigir à vereadora Karen Santos, elogiar esse grande projeto. É uma lástima que, quando ele foi elaborado, ainda a gente poderia ter uma certa regulação de leitos que hoje não existem mais. graças à situação precária, terrível, imposta pelo prefeito Sebastião Mello, que é o responsável pelas mortes em Porto Alegre, à medida em que insiste num discurso negacionista, num discurso genocida, num discurso que desrespeita as vidas. E, como eu já disse, cada leito de UTI aberto custa seis mil reais do dinheiro público. É importante abrir leitos? Com certeza. É importante salvar vidas? Com certeza. Mas uma política pública que está embasada numa abertura indiscriminada de leitos de UTI, com o suposto objetivo de salvar a economia, empurrando as pessoas, a população de Porto Alegre para a morte, não tem como dar certo. Seis mil reais ao dia, o leito de UTI, 663 leitos de UTI, quatro milhões ao mês, e isso daria para pagar o auxílio emergencial para 220 mil famílias por mês. Esse é o dado. Então, quando vem com esse discurso de abertura indiscriminada de leitos de UTI com o objetivo de salvar, a economia é uma falácia e é um péssimo cálculo. Além de ser genocida, porque a cada dez pessoas que entram, oito morrem, além de ser genocida nesse sentido, ainda é economicamente burro. Por quê? Porque simplesmente gasta muito para sustentar uma política que não dá certo. Tanto não dá certo que estamos no Washington Post, que estamos no The New York Times, em diversos veículos de comunicação do mundo. Mas a proposta, esse projeto de lei da vereadora Karen, representa exatamente aquilo que a esquerda representa e que tenta a todo custo em Porto Alegre fazer, quer salvar vidas. Eu vou ler para vocês a fala do filho, do neto, na verdade, do Teixeirinha, que todo mundo conhece, por óbvio, e ele perdeu a mãe dele, no caso, a filha do Teixeirinha. E a frase do filho do Teixeirinha diz muito sobre a situação da saúde de Porto Alegre e dessa extrema direita, representada pelo prefeito Sebastião Mello agora, que se vinculou a esse grupo. E a fala do neto do Teixeirinha é a seguinte. Eu tinha um posicionamento político que mudou completamente. Minha mãe é um grande exemplo desses montes de notícias falsas e condução das pessoas, da opinião das pessoas mais velhas que está sendo feita no país. Ela acreditava em todas as teorias da conspiração, ela não se protegeu como deveria por causa dessas notícias que vinham do wax dela. A culpa muito dela ter ido é dessas pessoas que emitiam essas notícias de que a Covid não era nada, que era uma gripe pequena. Ela chegou a cogitar de não se vacinar. E é com esse grupo que, infelizmente, o prefeito Sebastião Mello se alinha, errando na economia e errando nas vidas. E, felizmente, o campo da esquerda apresenta um projeto de lei que tem como objetivo regular, organizar, dar possibilidade de vida para a população de Porto Alegre. Que isso fique consignado, que a população de Porto Alegre saiba quem realmente luta pela vida e luta pela economia. Porque, pelo meu cálculo, R$ 600,00 para 220 mil famílias, isso mudaria a economia, inclusive, de Porto Alegre e salvaria, no mínimo, no mínimo, 900 vidas. Esse é um cálculo feito pela URGS. Se nós tivéssemos um lockdown moderado, como foi lá no início, de 60%, durante 14 dias, nós salvaríamos 900 vidas e teríamos um número muito reduzido de infecções. Então, saúdo à iniciativa da vereadora Karen Santos e muito obrigado. Obrigado.